Onde será a rádio que nenhuma cidade chegou, chegou, chegou De parte de terra, de doida, a glória doida, a glória doida Revolta a nossa alegria, ao meu Brasil, nossa cidade, a vida Onde será a rádio que nenhuma cidade, a glória doida, 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 a glória doida Revolta a nossa alegria, ao meu Brasil, nossa cidade, a glória doida, 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 a glória do O dia do brilho caído É o mesmo jeito É o mesmo jeito O dia do bato É o mesmo jeito Cara, eu acho que é o mesmo jeito Provação helping Eu sou o vaso, eu sou o vaso, eu sou o vaso, a lei é feia, o que curava, o que constrói, sabe que se é a população ao redor, que uma noite se abandou, Põe a voz que não aconteceu, o meu domínio é de graduação, a gente deропa ficou só no redor, que uma noite se acabou, é um salto de bat, gostar de vilar, e a voz de vale chegou, 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 Que o Brasil libera também Na Sarapã, nós alemão É toda a nossa verdade Sobre o Brasil A Norte vira um convivado É a liberdade, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz É gentil, só a amigade Que nos vemos um com a gente já lá Amém.